Eu arrumei um lancinho certinho que me dá carinho, é gente boa, mas não me aguentou Meu celular toda hora tocando, vibrando, os amigos me chamando, já sabem que eu vou Eu não me acho, elas que tão procurando o WhatsApp, tá voltando, estourei no Instagram, tava marcado um cinema Deu problema, tem esquema, então é hoje, eu chego amanhã Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco, como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco, largado ou amarrado, se chama é nós de novo Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco, como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco, largado ou amarrado, se chama é nós de novo Tô solteiro, quero namorar, namorando, quero tá solteiro, se é pra mal sair dos parceiros, eu escolho o que chama primeiro Eu não me acho, elas que tão procurando o WhatsApp, tá voltando, estourei no Instagram, tava marcado um cinema Deu problema, tem esquema, então é hoje, eu chego amanhã Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco, como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco, largado ou amarrado, se chama é nós de novo Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco, como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco, largado ou amarrado, se chama é nós de novo Tô solteiro, quero namorar, namorando, quero tá solteiro, se é pra mal sair dos parceiros, eu escolho o que chama primeiro Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco, como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco, largado ou amarrado, se chama é nós Tô solteiro, quero namorar, namorando, quero tá solteiro, se é pra mal sair dos parceiros, eu escolho quem chama primeiro Se mulher fosse dinheiro, eu viveria pedindo esmola, se chovesse mulher, eu arrancaria o telhado fora A loira me deixou, a morena foi embora, só me restou nessa vida, rodeio, cachaça e viola